São na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Desde domingo, a comunidade sofre com a disputa entre facções rivais pelo comando do tráfico de drogas. Nesta sexta-feira, intensa troca de tiros entre traficantes e forças policiais colocou sob fogo cruzado moradores da comunidade, fechou escolas e creches e interrompeu por mais de quatro horas a ligação entre a zona sul e oeste da cidade. O descontrole na comunidade da Rocinha levou o secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, a solicitarem o apoio das Forças Armadas. Ao todo, 950 homens do Exército estão fazendo um cerco à comunidade. O deslocamento desses homens e de blindados ocorreu no meio da tarde desta sexta-feira. Foi autorizada a operação do Exército e de mais forças necessárias para que seja feito um cerco na Rocinha e, com isso, liberando o policiamento para que ele possa subir e possa continuar o enfrentamento com os criminosos, que os senhores também têm conhecimento. O ministro da Defesa disse também que o contingente das Forças Armadas do Rio de Janeiro é maior, mas a urgência levou a opção pelo deslocamento desta sexta-feira. Nós temos aproximadamente um efetivo, hoje lá, de em torno de 30 mil homens que lá se encontram. Operacionalmente, pelo menos 10 mil homens podem chegar a ser mobilizados. Não estou aqui querendo dizer que haja essa necessidade, aliás, não há, deslocar todo esse efetivo. Mas nós estamos trabalhando harmonicamente e vamos continuar atendendo as demandas que sejam feitas pela segurança do Rio de Janeiro.